Chegou aqui para mim esse cadeado. Esse cadeado tem um sistema de alarme próprio que eu achei bem interessante. Está aqui a caixinha dele, eu cortei toda a caixinha para poder abrir, da marca King Bar, ele é bem pesado, ele é bem aparentemente resistente, ele está destravado aqui agora, ele está sem opção de alarme. Para ativar o alarme é só virar o cadeado, nas instruções isso é um pouquinho oculto, não tem essa opção, você apertou, fez esse barulho e ativou o alarme. Isso quer dizer, se fizer qualquer batida, qualquer tentativa de forçar o alarme, ele faz esse aviso. Se eu continuar fazendo forçando, ele vai ativar o alarme. Pronto, tirei o cadeado aqui, o barulho é realmente bem forte. Então vou colocar aqui de novo, com o alarme. Se eu tiver, apenas tirar e virar, ele virou apenas um cadeado comum. Bom, ok. A chave dele é uma chave especial. Diferente. Então é difícil de copiar, não é uma chave padrão igual a Pado, que só tem a diferença de... São pequenas diferenças de uma chave para outra. Eu vou tirar aqui, uma das coisas que eu tive de cuidar de identificar foi onde troca a bateria. Então lá no fundo, se você consegue ver, tem onde você tira o parafuso e alcança ali a parte interna do cadeado, para você poder fazer a manutenção dele, trocar as pilhas, por exemplo. Os parafusos, só puxar aqui. Tirei, quer dizer, não tem nenhuma proteção de chuva, de água, tomou chuva, vai parar de funcionar. Não tem nada ali de proteção. No anúncio eu peguei como a prova d'água, mas realmente não é. Tomou uma chuvinha qualquer, vai entrar água aqui no circuito, vai parar de funcionar. Trocou as pilhas, pode pôr de volta no lugar e apertar os parafusos aqui. Apertou o parafuso, voltou ao normal o cadeado. E aí E aí Apertou o parafuso, voltou ao normal o cadeado.